A mesma árvore que tem lá na Irene, turu-cucu, eu acho que é, pelo menos as poluzinhas igualzinhas, ó. E aqui é castanhola, olha a diferença, eu chamei meu pet castanhola, mas é bem diferente. E eu tô aqui, ó, os garões pra fazer o exame. E em frente é esse pet suru-cucu, não é lindo? Magnífico, os meninos limpando a grama tá lindo ali. E essa é a minha cidade, Joutinho da Bahia. E esse pé de castanhola tá, ó como tá lindo, gente, tá tudo carregado assim, ó. Deixa eu ver se eu foco numa castanhola pra vocês verem. Tá tudo cheio assim de castanhola, inclusive caída madura no chão. E são lindos, né? Esses pés de castanhola, lindos e mais da conta, olha. Quando os pássaros, as abelhas, a natureza se ajeita e ainda serve de garagem. Tá vendo? Não é legal? Quero um desses pássaros da sua seia. Ó como tá carregado de castanhola. Que você me deixou. Vem lá. 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 Obrigado.